Você tá sempre cansado? Você sente com muita letargia? Nenhuma vontade de fazer nada? Isso pode se dever a N fatores, múltiplos fatores. Existem questões biológicas que afetam o nosso bem-estar, existem questões emocionais que afetam o nosso bem-estar. Quando a gente fala especificamente da nutrição, nós podemos pensar em nutrientes que afetam o bem-estar. Será que a pessoa está consumindo magnésio? Será que ela está consumindo boas fontes? De ácido fólico? De coenzima Q10? E assim por diante? Porém, essas não são as principais causas da falta de energia. As principais causas da falta de energia não têm a ver com carências, e sim com excessos. Por exemplo, se você estivesse andando na África, no meio da savana, num campo aberto, e um leão aparece na sua frente, você prefere que esse leão esteja morto de fome, ele esteja com muita fome nesse momento, ou que ele tenha acabado de comer um bicho gigantesco. Eu prefiro que ele tenha se alimentado neste momento, porque ele vai estar super satisfeito, vai estar em paz, não vai ter muito interesse por mim. É claro que alguns bichos são super territorialistas, você não quer também encontrar um rinoceronte, ele não quer você ali no espaço dele, e ele vai te enxotar dali. Porém, quando nós comemos demais, sabe, quando você come muita feijoada, você vai ficar letárgico, cansado, querendo uma rede para descansar, porque nesse momento todo o seu sangue está ali no estômago. Então, nós vivemos em uma cultura que não é uma cultura de muita carência, é uma cultura que em média é muito mais ligada aos excessos. E se a gente come muito o tempo todo, nós vamos o tempo todo estar com aquela sensação de que precisamos digerir uma feijoada. Vamos estar o tempo todo muito cansados. Então, esse é um dos fatores, excesso de alimento. Mas não é só isso, excesso também de informações. Nós consumimos muita informação o tempo todo, somos bombardeados por informações que chegam para nós de todos os jeitos. Mesmo que você não ligue a TV, alguém vai te trazer informações. Você viu o que aconteceu? E se nós estamos ainda buscando vídeos no YouTube, no Facebook, no Instagram e em todas as outras redes sociais que aparecem dia a dia, a todo momento, fora a televisão, fora a rádio, fora as nossas conexões, esse excesso de informações também gera esse cansaço mental. Então, a gente pode ter o mesmo sintoma ali, o mesmo conjunto de sintomas, a mesma sensação de que se a gente estivesse ainda digerindo aquela feijoada enorme. A outra questão é o excesso de pensamentos. Quando a nossa cabeça não para, quando a gente não tem um tempo para descansar, para parar, para desligar-se do mundo, e não só do mundo externo, não só do Instagram, não só do Facebook, não só do YouTube, mas também do nosso mundo interno, nós ficamos exaustos. Sabe quando você está cheio de problemas, que você não consegue nem dormir, porque sua cabeça não para, é claro que você vai estar no dia seguinte exausto. E a nossa cabeça, ela é assim. Se a gente não ensina ela a parar, ela também vai ficar exausta. A outra questão é o excesso de tempo que a gente passa sentado. Verdade! Hoje, um adulto médio passa tanto tempo sentado quanto um idoso de 80, 90 anos. O ideal para o nosso corpo não é um estilo de vida de uma pessoa que já está se aproximando aí do final da vida, que vai ter outro ritmo biológico. Nós deveríamos nos movimentar muito mais. E hoje, um adulto passa entre 8 e 16 horas sentados por dia, trabalhando. A maioria dos adultos trabalha sentado. A maioria dos adolescentes permanece o dia todo sentado também, estudando. Às vezes, 8, 10, 12 horas ao dia, ou em frente à TV, ou em frente ao computador, ou na sala de aula, ou jogando videogames. Mas é muito tempo sentado. E vários estudos têm mostrado que quanto mais tempo a gente fica sentado, pior para a nossa saúde. Então, não adianta eu passar 20 horas sentado e achar que 40 minutos de atividade física vai resolver. É claro que a atividade física é importante. Continue fazendo atividade física. Porém, de vez em quando, você tem que levantar no seu dia. Coloca ali, de duas em duas horas pelo menos, no seu celular, para você levantar, dar uma passeada, volta. Porque esse tempo enorme sentado faz muito mal. E é por isso que várias pessoas agora trabalham, inclusive, em pé. Eu estou gravando esse vídeo aqui em pé, mas tem muitas pessoas que ficam no computador o dia todo e acabam suspendendo o computador para passar um pouco do dia em pé. Porque, realmente, isso tem um impacto grande no sistema cardiovascular e em todos os outros sistemas. Então, a maioria das pessoas, elas não têm problemas de saúde por conta do excesso de atividade física, mas pela falta de atividade física. pelo tempo enorme que passamos sentados ou na cadeira do trabalho, ou na cadeira da escola, ou no sofá, ou em qualquer outro ambiente. Mas, então, temos que levantar, temos que mudar a posição do nosso corpo. E aí você veja, então, que para termos saúde, nós precisamos de um conjunto ali de fatores. Não é só a alimentação, não é só a atividade física. Nós temos que cuidar de corpo, mente, alma, espírito, tudo isso junto. E é aí que entram as práticas integrativas de saúde. Um conjunto de estratégias que servem justamente para que você aprenda a ouvir o seu corpo, aprenda a cuidar dele muito bem. Eu tenho colegas que fazem yoga, que são professores de yoga, e que têm uma prática diária. Todos os dias eles acordam e eles fazem uma hora e meia de ashtanga yoga de manhã. Maravilhoso. Não funciona para mim. Por quê? Eu passo o dia todo atendendo também pacientes, muito tempo sentada, e aí eu fico com dor nas costas e eu fico com dor nas pernas. Então, para eu ficar bem, não adianta uma prática de uma hora e meia de manhã. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acordar, me alongar e tal, espreguiçar, fazer uma prática ali que mova a minha coluna, pode ser uma prática de yoga que inclua ali movimentos específicos que funcionam para mim, funcionam para a minha coluna, então eu faço ali meia hora de manhã. Depois, durante o dia, eu tenho algumas outras atividades, eu ando um pouco com o cachorro, eu levanto, eu ando pela casa, ando pelo escritório, mas no final do dia, quando eu acabo de trabalhar, de novo eu faço mais uma série de alongamento e de yoga ali de uma meia hora. É claro, talvez isso não sirva para você. Eu estou nessa fase da vida. Eu atendo o dia todo sentada. Eu tenho 46 anos, eu tenho essas características físicas, minha coluna precisa disso. E você tem que descobrir o que você precisa, em termos de sono, em termos de parar, em termos de alimentação, em termos de atividade física, porque é esse conjunto de estratégias que vão fazer com que você fique bem e não é um conjunto de estratégia homogêneo. O que funciona para mim pode não funcionar em nada para você e você tem que descobrir isso aí. Para os profissionais de saúde, é muito importante que eles conheçam essas estratégias também. Não adianta cuidarmos só de uma área da vida. Então, que aprendam a aplicar essas estratégias com o próprio corpo e aprendam a ajudar o seu paciente para que ele tenha também esse aprendizado e para que ele consiga ficar muito independente, porque a gente não cuida da saúde só no dia que a gente vai ao médico. Nós temos que cuidar da nossa saúde sempre, porque é essa saúde que vai me dar não só vitalidade para eu não ter letargia, que foi o tema inicial desse vídeo, mas que vai fazer com que eu tenha essa liberdade para realizar todas as atividades que eu preciso realizar durante o dia e que eu gosto de fazer também. Então, a saúde nos dá liberdade de escolha, nos dá liberdade de movimento, nos dá liberdade de atuação no mundo. E voltando lá para o que a gente começou, uma das causas da letargia é justamente o excesso de alimentos, então se a gente olha para o leão de novo, o leão muito bem alimentado, ele está ali em paz, tranquilo, não vai ter interesse em te comer nesse momento. A gente tem que pensar também o que a gente está procurando quando a gente busca alimento. O alimento tem uma função de nutrir o nosso corpo, ele é gostoso também, ele entra em momentos de prazer, mas se você não tem paz na vida, se a sua vida está toda de cabeça para baixo e você coloca tudo no alimento, eu não estou bem com o meu namorado, eu como. Eu não estou bem com o meu chefe, eu como. Eu não estou indo bem na escola, eu como. Minha vida financeira não está bem, eu como. Então, se tudo que me tira a paz eu coloco na comida, não vai dar muito certo, porque a comida não é fonte de paz, não é? Então, de novo, a importância de um olhar integrativo, de olhar cada questão da nossa vida e buscar realmente o que funciona, buscar realmente o que vai trazer para mim essa satisfação nessas áreas todas, essa paz que eu estou buscando, essa saúde para que eu tenha liberdade. Para o profissional de saúde que quer aprender mais sobre isso, o IEPS está com a pós-graduação em práticas integrativas e complementares em saúde abertas, as vagas são limitadas, as aulas começam agora, no dia 27 de março, então entre no link para não perder essa oportunidade.